Fala galera, beleza? O motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje é para falar sobre a interface BERG UMC404HD funcionando no programa chamado WeedyCast, que é esse programa que eu estou usando aqui para fazer essa live, beleza? É um excelente programa, já uso ele há muito tempo, a versão que eu estou usando é a versão 8.2, né? Não sei porque que eu atualizei, mas sempre as primeiras versões funcionaram perfeitamente, é que assim, eu fico curioso para ver realmente coisas novas, então eu acabei utilizando ele para isso, para saber, mudou bastante coisa, algumas coisinhas melhorou sim, mas eu não cheguei assim, fuçar para ver quem que foi e que foi que melhorou, porque a máquina que eu uso aqui é uma máquina muito boa, sabe? É o IN73770, então não trava praticamente com nada, né? Não tem problema nenhum. Então vamos lá o assunto principal que é como configurar a placa, o interface UMC404HD no programa WeedyCast. Quando você pega a placa você tem que baixar sempre a última versão, quando você compra, você tem que baixar a última versão do drive, que você usa aí para para estar instalando a placa, certo? Quando você instala a placa, você conecta a placa automaticamente, ela já reconhece quando já tem o drive instalado, beleza? Então o que acontece? Aí você vai no seu programa WeedyCast, eu vou mostrar aqui a tela para você estar vendo aqui, é a tela aqui do WeedyCast aqui bonitinho, é só colocar aqui suas trilhas de áudio, de vídeo, né? Como você está vendo aqui, eu tenho aqui a câmera 1, câmera 2, eu posso usar até 3 câmeras a mais, né? Sei lá, dependendo da minha conexão USB, eu posso usar várias câmeras. Aqui eu estou usando câmera 1, câmera 2, eu estou usando aqui a apresentação da placa com o programa e aqui está minha tela do computador, que eu estou fazendo também para mostrar para vocês a utilização dessa placa no WeedyCast. Então como vocês podem ver, aqui ó, eu estou usando essa trilha aqui para os vídeos e essa trilha aqui eu escolhi para usar a entrada de áudio, entendeu? Se eu quiser colocar uma outra entrada de áudio aqui, eu posso acrescentar aqui com a mesma plaquinha, entendeu? aqui como vocês podem ver, ó, UMC ASIO DRIVE, entendeu? Então eu posso colocar um canal diferente aqui, tem aqui ó, ela tem 4 canais, está aqui os 4 canais, LR, 1 LR, 2 LR, 3 LR, 4 LR, só que eu estou usando apenas 1 na conexão 1, então se eu quiser colocar aqui, tipo, o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui, para eu ter uma qualização individual de cada um, volume individual de cada um, é só acrescentar, entendeu? Você vai aqui, adicionar aqui o dispositivo e aqui está a UMC ASIO DRIVE, beleza? beleza? E aí, assim que você adiciona o programa, você seleciona aqui, mais dúvida, pode perguntar aí, é, o canal aí está disponível para todo mundo aí fazer pergunta e questionar sobre o assunto, tá bom? Valeu aí, e eu estou usando isso aqui, ó, esse microfone eu estou usando com ela, eu estou gravando com esse próprio microfone ligado na própria, é, aqui na UMC 404, qualidade boa, sem incluização nenhuma, o som está excelente, entendeu? Agora, se você quer fazer um efeito de áudio, aí sim, aí você grava separado, depois você edita esse áudio no programa, mas não dá, não dá para você fazer efeito, é, no próprio Wirecast já, é, gravando, é, ao vivo ou até mesmo gravando, beleza? Valeu, abração para vocês e até a próxima, se Deus quiser!